Nós estamos aqui no Movimento Arte e Cultura, que é na Praça Getúlio Vargas, posicionada ao lado terminal do Garcia e também a Coteminas, região sul de Brumenau. E o sol agora começou a aparecer, pegar um bronze, né? Mas quem está participando também, divulgando seu trabalho nesse local, é justamente a Oralcim, através da doutora Vanessa e do doutor Tiago. Doutora Vanessa, seja bem-vinda, diretora da Oralcim. Boa tarde! Boa tarde, Alexandre. Boa tarde a todo mundo que está em casa, assistindo esse evento maravilhoso nesse bairro lindo, que é o bairro Garcia, né? E a gente veio aqui falar um pouquinho sobre saúde bucal, dar instruções para todas as pessoas que estão passando aqui, aferindo a pressão. Isso é muito bacana, né, Alexandre? Ah, é fundamental. Até vai contribuir. É, a gente poder participar de um evento como esse, diretamente com a sociedade, pra gente é muito gratificante isso. É uma coisa estar no consultório lá, né? Outra coisa é poder vir aqui, Tiago, e falar com as pessoas e trocar essa ideia e divulgar também o trabalho da Oralcim. É, hoje a gente tirou o jaleco e você é o terno, né, Alexandre? Viemos pro bairro, é legal estar participando desse projeto da RIC, levar a informação, assim, de uma maneira mais direta. Então, assim, o que a gente mais faz, que é implante, que é o que a gente ama, estamos trazendo pra população. Essa parceria com a RIC é muito legal e a gente espera poder dar continuidade com isso também, levar pra outros bairros e fortalecer esse projeto que tá tão legal. Doutora Vanessa, o brasileiro hoje, ele tá mais consciente a respeito da saúde bucal, a questão dos implantes, o avanço que teve também em cima dessa área, né? É, e principalmente, assim, a gente vê uma procura muito grande, uma preocupação da população com relação à estética, né, Alexandre? Hoje todo mundo quer sorrir, hoje todo mundo quer ter dentes brancos, quer ter uma vida melhor, uma qualidade de vida melhor, né? Hoje a Oralcim é uma grande referência em devolver sorrisos, em construir sorrisos, né? Então a gente tá aí fazendo o nosso trabalho e convidar todo mundo pra estar indo na nossa clínica, né, Alexandre? Fazer a sua avaliação e poder estar construindo o sorriso, dando o primeiro passo com implantes dentários. E o sorriso é o cartão de visita da pessoa, isso não tem discussão? Não, não tem discussão, hoje todo mundo entra assim lá na clínica e sai sorrindo, graças a Deus. Sai escondendo e de repente sai com o sorrisão. Sai sorrindo, é uma maravilha. E além disso também é o emocional da pessoa, né, doutor Thiago? Não, muda demais assim, Alexandre, a gente tem o dia a dia ali, essa experiência que a gente devolve pras pessoas, que é de saúde mesmo, que é de bem-estar, que é qualidade de vida. A gente se tornou, eu acho que, grandes especialistas em devolver saúde e qualidade de vida. Número 1 em implantes? Com certeza, número 1 no Brasil. Maravilha, obrigada a todos, Vanessa. Obrigada, Alexandre, imagina. Obrigada pela participação, tá legal, tu certinho, tá gostando? Tá tudo ótimo, obrigada a todo mundo que tá aí em casa assistindo a gente, quero mandar um abraço e convidar, porque venha todo mundo pra Oral Sim. Olha, detalhe, não tem como não falar diferente, né? Olha só o sorrisão dos dois aí, imagina como é que esses dois cuidam de seus pacientes. Vem pra Oral Sim, é isso aí. Um abraço, obrigado pelo carinho. Bom, tá aí, né, a Oral Sim faz um presente também desse evento aqui na Praça do Trabalhador, é a Praça Getúlio Vargas, posicionada na região sul de Bumenau, e nunca é demais falar que vai até às 3 da tarde, este evento aqui no bairro Garcia, e é importante que as pessoas venham, porque dá uma voltinha aí, banana, por gentileza. Ou, veja só, o nosso Alexandre Oliveira, nosso cinegrafista, tá visualizando todo esse pessoal, sorrisão, tudo bem? Isso, olha que legal, maravilha. Ô, Sabine, eu já já vou trazer aqui, no nosso espaço, a irmã do Mirelo. Lembra do Mirelo? Nos deixou recentemente? Semana que vem vai ter um evento muito legal aqui, em memória do Mirelo, justamente no bairro Garcia. Então, fica ligado, aqui na tela da RIC TV Record, já já a gente volta com esse evento, que tem também a promoção da RIC TV Record. RIC TV Record.